Boa tarde a todos, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Hoje eu vou ensinar para vocês a magia do fósforo, né? O que é a magia do fósforo? A magia do fósforo é... todo fósforo tem pólvora, correto? Vou abrir aqui para vocês. Todo fósforo tem pólvora. A pólvora é um mecanismo de limpeza vibracional, queima energética, correto? Então, o fósforo serve para limpar, desagregar, ativar. Então, quando a sua casa está pesada, a sua loja está pesada, o local de trabalho que você está pesado, o ambiente familiar, né? Tem muita briga, discussão, muito desentendimento, né? Você está sentindo o ambiente da sua casa pesado, vem aquela visita chata lá que você não queria, aquela vizinha conversar com você no portão, você vai ter que usar o fósforo, tá? Peço já que se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa informação que é de muita valia, tá? Quem quiser jogar buzos comigo também, buzos com axé, é só mandar o e-mail, buzoscomaxé, arroba gmail.com. A gente faz o jogo de buzos, tá bom? E aí, você pega sete fósforos, você vai pegar sete palitos de fósforos, tá? Não precisa ser tudo isso aqui, ó, sete palitos de fósforos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete palitos de fósforos. Os sete palitos de fósforos, ele está simbolizando os sete chakras principais, certo? Sete palitos de fósforos, os sete chakras principais. Isso é para queimar diversas energias negativas. E o que vocês vão fazer? Vamos lá. Pegar, pessoal? Ó, aqui está a porta, certo? A porta de entrada e de saída da sua casa. A porta de entrada e de saída do quarto da sua casa. Aqui está a porta de entrada e de saída da cozinha da sua casa. Tem que ser na porta. Lembra que eu postei um vídeo aqui sobre pimenta que tem que colocar na janela. Essa magia é na porta. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o fósforo e vão acender, riscar, explodir a energia dessa forma aqui. Quando a pessoa sair da sua casa, que está com o ambiente pesado, o ambiente ruim, ou de repente está tendo muita briga aí na sua casa, façam isso, tá? Então, vocês vão pegar sete fósforos. Atenção para não se queimar, pessoal. Pegam, ajeitem dessa forma aqui, ó. Então, dessa maneira, peguem bem na pontinha, tá? E vocês vão parar na frente da porta de vocês e vão falar. Neste momento, eu quebro toda e qualquer energia que me atrapalha. Neste momento, eu quebro toda e qualquer energia que me atrapalha. Neste momento, eu quebro toda e qualquer energia que me atrapalha. Tem três, seis, sete. Então, neste momento, eu quebro toda e qualquer energia que me atrapalha. Isso significa engloba inveja, olho gordo, mal-olhado, coisas ruins, negativadas. Tudo, engloba tudo, tá bom? E aí, vocês vão acender. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vocês pegam um daqui, ó. Vamos lá, você pega um fósforo e acende. Dessa forma, ó. Feito. Está ativo, quebrou, está feito essa magia do fogo. Essa magia da pólvora. Essa magia do fósforo. Pessoal, é muito bom. Isso vocês nunca viram aqui na internet e tenham certeza que vão começar a publicar aí. Mas saibam que veio aqui do canal Diário de Preto Velho de magia e feitiço. Porque são magias que são antiguíssimas e ninguém posta, né? E ninguém deixa queimar só um pouquinho e pode apagar, tá, pessoal? Ó, dessa forma aqui, ó. E ninguém mostra, porque são magias funcionais, magia que funcionam. Façam isso, se precisar, todos os dias na sua casa, né? Se a pessoa foi lá e deixou uma energia negativa, se está sentindo o ambiente pesado, faça isso todos os dias, se for necessário. O importante é vocês trabalharem para a energia da casa de vocês voltarem a fluir, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, vou trazer novidades para vocês, não percam, tá bom? Que assim seja, meus irmãos. Axé!